Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir uma dica boa aí de inscritos. Dá uma olhada aqui, ó, é. Aurélio do Rosário Júnior, isso mesmo, aquele menino lá, que ele já virou um homem agora, né? É de Moçambique, pessoal. Todo mundo aí já deve conhecer, tem vários canais de Moçambique que tá fazendo super, muito sucesso, né? Um sucesso trondoso no Brasil aí. Porque, pelo jeito deles, falam português, né, pessoal? E aí o jeito deles conversar, assim, é bem atraente. As pessoas começam a comparar as culturas, né? Principalmente ele, né, ele faz muito vídeo de react, né, de reação, né? E compara aí as culturas Brasil e Moçambique, né? Então o povo gosta bastante desse tipo de conteúdo. Eu já começo aqui, como sempre, pessoal, me inscrevendo no canal e eu aprendi uma coisa nova que eu quero que vocês façam no meu também, pessoal, que é ativar o sininho em todas as notificações. Porque é só assim que o YouTube vai entregar, tá? O YouTube tá muito malvado, ele não tá entregando os vídeos pra todo mundo. Então já corre no meu também, se inscreve, ativa todas as notificações pra você não perder nada, pessoal. Aqui eu falo de tudo sobre o YouTube. Todo mundo que me acompanha sabe que eu dou várias dicas aí pra você ter um canal, monetizar um canal, ganhar uma renda extra aqui no YouTube. Tá? Não cobre nada. Eu só faço os vídeos aqui pra vocês, pra ajudar todo mundo. Então já ativa todas as notificações aí pra você não perder nada. E no final do vídeo eu volto pra mostrar onde ficam esses vídeos que eu dou essas dicas, hein? Então fica até o final. Pessoal, Aurelio Júnior, ele tem 245 mil inscritos no canal dele. Aqui na descrição dele tem o contato dele. E ele escreveu assim, 12 de agosto de 2015. Tem aí 19 milhões de visualização. No vídeo dele, o último que ele postou foi esse aqui, de 2.3 mil visualizações, né? Foi uma transmissão ao vivo. Vamos ver o mais popular dele. O mais popular dele é esse aqui, ó. Nossos hábitos que são crimes no Brasil. 1 milhão de visualizações. Vamos ver outro... O mais antigo, pra gente saber desde quando ele posta vídeo, né? Esse aqui, ó. Foi 4 anos pra cá, tá vendo? Ele era um menino ainda, igual eu comentei. Agora já virou um homem, né? 33 mil visualizações. Beleza. Bora ver aí quanto ele tá faturando com esse canal dele aí, com o público dele, que é 100% praticamente brasileiro, né? 532 vídeos postados. Nos últimos 30 dias, ele recebeu mil novos inscritos. O canal dele é letra B. E nos ganhos estimados, pessoal, tá falando assim, que ele pode ganhar com esse canal dele de 124 a 2 mil dólares por mês. Nós vamos conferir, né? Fazer a continha por visualização, né? Que é o jeito certo. E aí nós retornamos aqui pra ver se realmente está inserido aqui dentro. Então, vamos lá, ó. 496 mil visualizações. Vamos jogar na calculadora. 496, eu vou arredondar. Aqui tinha uns quebradinhos, mas eu vou arredondar. 496 mil visualizações. Antes, pessoal, de eu calcular, isso aqui que eu estou analisando são dados públicos, tá? Qualquer pessoa tem acesso. Como funciona? Primeira coisa, pessoal. A gente tem que dividir isso aqui por mil. Porque o YouTube, ele faz isso, né? Ele divide por mil. Porque ele paga a cada mil visualizações. E agora é a hora da gente multiplicar por uma das suas métricas, tá? Lembrando que o YouTube trabalha com duas métricas. CPM e RPM. Como funciona as duas? Vou explicar bem rapidinho pra vocês, ó. CPM. Custo por mil. Basicamente, é o valor que o YouTube cobra. Ele cobra aquele valor das empresas, né? Pra transmitir mil propagandas dentro da plataforma. Ou seja, a cada mil propagandas pagam valor pro YouTube. O YouTube diz que paga 55% desse valor que ele cobrou pros criadores de conteúdo. Não sei. Eu duvido um pouco. E aí, na hora de pagar, pessoal, tem um probleminha. Nem toda visualização tem propaganda. Então, não tem como ele pagar esse 55% por todas as visualizações, né? Como nem todas tem propaganda. E o que ele teve que fazer? Ele teve que criar uma outra métrica, que é o RPM. Nesse RPM, ele paga qualquer visualização. Ele pega mil visualizações e paga um valor ali em cima. Aí, vai ser um valor um pouquinho abaixo, né? Eles falam que é isso. Um pouquinho abaixo do que seria os 55% lá do começo, quando era o CPM. Então, agora é a hora de multiplicar por esse famoso RPM aí, que muita gente tem dúvida e me perguntam sempre assim. Quanto, então, o YouTube paga por mil visualizações? A minha resposta é... Não sei. Por que não sei? Porque não tem como saber. Basicamente, é um número muito variável. Todo mundo que tem um canal no YouTube sabe. Às vezes, você posta um vídeo que você está muito esperançoso. Você pensa, vou ganhar muito dinheiro com esse vídeo. Ele dá lá, nossa, milhares de visualizações. 50 mil, 100 mil visualizações. Aí, o YouTube vai e te paga 30 centavos, 50 centavos de dólar a cada mil visualizações. E, às vezes, tem um vídeo que você postou ali, mais ou menos, não sei o quê. E aí, você vai ver, está pagando 5 dólares nele, só que aí tem 10 visualizações, 20 visualizações. O vídeo não rende. Então, é complicado saber. Não tem como você saber, realmente, quanto você vai ganhar por vídeo, tá? É muito variável mesmo. Não tem como saber qual é a regra que eles usam para pagar os criadores de conteúdo. O que nós podemos fazer é usar o RPM médio nacional. O que seria isso? A média de pagamentos que eles fazem para os criadores de conteúdo no Brasil, que é em torno de 1 dólar. Inclusive, o meu canal ganha um pouquinho menos de 1 dólar, tá? Mas é basicamente isso, tá? Em torno de 1 dólar. A maioria, isso mesmo, pessoal. A maioria dos criadores de conteúdo no Brasil ganham em torno de 1 dólar por mil visualizações. Tem alguns que ganham mais, mas são raras as exceções. 496 vezes 1 vai dar 496. Só que agora isso aqui são o quê? Dólares. Então, a gente volta aqui, confere. Ele realmente está dentro da estimativa, ó. É mais que 124 e menos que 2 mil. Então, realmente está dentro da estimativa, só que isso aqui ainda são dólares. Ele está morando no Brasil, pelo que eu vi, né? Ele provavelmente vai sacar isso aqui em reais. 5,08 está valendo aí o real. Então, vezes 5,08. Que deu aí 2.519. Nesse valor aqui, eu nem sei se paga muito imposto, mas deve pagar um pouquinho. Eu não vou descontar nada dessa vez, porque é um valor bem baixo. Perdão, pessoal. Mas aí o que acontece? Então, vamos multiplicar por 12 para a gente saber em um ano. Um ano daria aí 30 mil reais. 30.236. Claro, pessoal, que essa aqui é só a renda de visualizações. Pelo que eu vi aqui, ele tem o Seja Membro. Então, provavelmente ele tem membros no canal que ajudam ele, ó. Ó, ele tem membro de 3 reais, de 14,99, de 39,99 e de 99,99. Então, provavelmente ele tem, sim, realmente aí, alguns ganhos, né? Extras, sem ser esses apenas de AdSense, mas provavelmente deve ter outras rendas, parcerias. Aqui tem os contatos dele, igual está aqui na descrição do Sobre, tem o contato comercial dele. Ele deve fazer alguma propaganda, alguma coisa. Então, basicamente aquilo ali que eu mostrei para vocês é a renda do YouTube. Se você gosta bastante desse canal aqui, deixa o seu like, ajuda a divulgar bastante, pessoal, o canal dele, tá? Não deixe de vir aqui no meu canal, se inscrever, ativar o sininho, todas as notificações para você não perder nada, hein? E agora é a hora da minha dica, hein, pessoal? Se você tem um canal ou está pensando em ter, se não está pensando, já devia estar. Tá? Porque na crise que a gente está vivendo, a gente precisa ganhar uma renda extra. E foi isso que me motivou, tá? Eu criei meu canal faz três meses. E aqui, ó, nessa playlist aqui, ó, cliquei aqui, ó. Playlist, vim aqui, ó, playlist Guia para Novos Youtubers. Nessa playlist já tem 25 vídeos aqui. Cada um deles tem uma dica diferente. Eu vou mostrar dois que são bem específicos. Primeiro é esse aqui, ó, quanto ganhei com o meu canal de 20 mil inscritos, que eu postei agora recentemente e conto quanto eu ganhei, pessoal. Tá? Para você ver que dá um dinheiro legal. Eu tenho só três meses de YouTube. Já estou ganhando um dinheiro bem legal. E aqui, esse também, esse vídeo aqui também que eu sugiro para vocês, ó, como eu monetizei meu canal em 25 dias, né? Que eu conto certinho, passo a passo, do que eu fiz, né? Eu vou dar até um spoiler, né? Que é usando o TubeBuddy. Inclusive, o link do TubeBuddy está na descrição desse vídeo aqui. Então, vem aqui para você conhecer melhor do que é que eu estou falando sobre esse TubeBuddy. É uma ferramenta que te ajuda a ter mais visualização, digamos assim, nos seus vídeos. Tá? É uma ferramenta que você paga lá, é pouquinho por mês, né? Não sei se... É menos de R$10,00 eu acho que eu pagava. Eu pago ainda, na verdade, né? Porque eu paguei uma vez, mas continuo cobrando meu cartão todo mês. Acho que é R$10,00, mais ou menos. Então, aqui tem até o link dela para você conseguir baixar e começar a usar também. Tá? Então, é bem básico. Eu explico passo a passo. Todas essas dicas aqui, eu apliquei no meu canal. Deu certo, eu vim aqui e gravei um vídeo para vocês, para que vocês não percam nada e consigam também ganhar um dinheiro extra, hein, pessoal? Beleza? Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Tem três vídeos aqui na tela final para você assistir mais um. E não deixa de vir essa playlist aqui, hein? Beleza? Obrigado. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho